Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais Android RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos aí do canal. Trazendo pra vocês a notícia que o Crusaders of Light, cara, esse grande MMORPG, já tem a data de lançamento, vai ser lançado dia 20 de julho pra Android e dia 13 de julho pra iOS. Vai chegar um pouquinho antes pra iOS, mas que bom que chegou a data de lançamento, então eles vão colocar outros servidores. A galera tava me cobrando Crusaders of Light, cara, eu não tava mais trazendo porque realmente o servidor tava bem lotado, pra mim, pelo menos pra mim aqui, tava bem lagado. Então eu acho chato, né, você jogar ele lagado, ou principalmente pra mim que gravo, né, a gameplay. Então fica um pouquinho ruim de você tá gravando isso daí. Então galera, bem interessante, assim que voltar, com certeza, se vier o servidor aqui pro Brasil, eles prometeram o servidor aqui no Brasil, não prometeram o jogo em português. Mas só de ter o servidor aqui, já ajuda bastante, né. Então assim que vier esse servidor pra cá, com certeza eu volto com os vídeos aí de Crusaders of Light. Então vamos esperar o lançamento, né, pra gente poder tá voltando a jogar. Como eu falei, eu queria jogar no servidor sul-americano. Espero que venha em português, né, mas eu acho um pouco mais difícil ele vir em português, porque a NetEase não costuma traduzir os games em português. Mas, muito boa essa notícia. Ele também vai ser lançado no Games Room, que é aquele aplicativo de jogo do Facebook, então você vai poder tá jogando ele também no PC. Só que essa versão do Games Room tá sem data ainda. Bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse Droid RPG News. Cara, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, ele é muito importante, tanto na divulgação desse vídeo, como no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você já sabe, né, você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos, e valeu! Eu sinto que o inimigo está chegando. Eu tenho que manter a coragem, e lutar! 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 Eu tenho que manter a coragem, e lutar!